Tá, então gente, beleza. Maturidade é a fonte. Não, beleza, já que vocês não estão satisfeitos, então eu... Põe, põe, não tem o que eu estou fazendo aqui. Não, 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 não. Vocês não estão satisfeitos é o que eu estou fazendo aqui. Fala moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui. Trazendo para vocês mais um vídeo e bom galera, dessa vez estou trazendo para o canal mais um... Pessoal, o vlog de hoje eu estou começando rapidão aqui. Porque, gente, o seguinte, surgiu uma ideia da gente fazer uma trollagem com a Emily. Ela está em reunião agora com o Douglas, né, da agência e tal. E aí, seguinte, a gente pensou em a hora que ela sair da reunião, ela está fazendo a salinha lá embaixo. E aí a hora que ela sair, eu posso chegar para ela e chamar ela para conversar, falar que tipo, todo mundo quer conversar com ela e tal. E aí, vocês podem estar esperando lá em cima, em um dos quartos ou no quarto das meninas ou no outro, não sei. E aí, gente, nós vamos começar a falar mal dela. Tipo, criticar ela, assim, muito. Ah, que você não para de falar, porque você é isso, porque você é aquilo e tal. E tipo, todo mundo... É, todo mundo vai começar a falar essas coisas. É, botar um monte de defeito e aí vamos ver o que que ela vai fazer, o que que ela vai falar. Como que ela vai agir, se ela vai ficar brava, se ela vai ficar triste, se ela vai ficar... Enfim, a gente vai ver. Qual vai ser essa? Então, essa é a trollagem. Eu já vou pegar, acabar a intro, eu já vou colocar a câmera lá e já vou ficar preparada para a hora que ela sair da reunião e eu já falar com ela, ó, a gente quer conversar com o seu negócio e tal. E é isso. Então, arregaça esse vídeo de like. Meu, 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal para você não perder nada e para o canal chegar a 28 milhões. Manda aí para os seus amigos, para as suas amigas, manda para todo mundo que você puder. Meio dia, duas, seis e oito. São os horários de vídeo e lembra de seguir a gente aqui, ó. Segue as nossas redes. Segue lá para você ficar ligadão em tudo, tá bom? E lembra que dia 2 de outubro, 8 da noite, sexta-feira, vai ter a live de inauguração da casa nossa. Nossa senhora, você dá assofácula. Nossa senhora, pode depilar. Então, é isso, tá gente? Meu, dia 2 de outubro, eu quero ver em geral aqui no canal às 8 horas. Fechou? Para inaugurar a casa nova. E lembra que você pode ser membro do canal. Lembra do canal? Link tá aqui na descrição, você vai ter vídeos exclusivos, você vai ter emoji personalizado, você vai ter um selo de verificações do lado do seu nome, toda vez que você comentar e tal, aparece. Então, é muito da hora. Pede para os seus pais, o link tá aqui na descrição. Meu, R$7,90 por mês, você vai ter tudo isso. Fechou? Então, é isso. Agora, vamos lá. Vou posicionar a câmera e já vou ficar preparado lá. Fechou? Vocês posicionaram lá? Tá, fechou. Então, bora lá, vamos lá. Gente, a Emily acabou de acabar a reunião. Sim. E o Pedro já tá subindo com ela. Vou chamar ela. Enfim, vou chamar ela. E a gente já tá esperando aqui. Ai, fofinhos. Ele tá um curdinho agora, gente. Baixa o short. Tem um garguinha, né? Se a gente tiver a cor preferida agora, sabe que é roxo? Não sei por quê, vamos lá. A minha cor preferida é primavera. O que é a cor primavera? Tie-dye? Nossa, a gente nem sabe o que tá falando. A minha cor preferida é verde. Chegou o assunto. Chegou o assunto. O que você tá falando de mim? Não, eu não tô falando mal. É que assim, eu tô louca pra pintar meu cabelo, né? Tipo, fazer o moreno de laminado e tal. Se o primeiro não tem como, porque o seu cabelo ficou mó estranho assim. Não estranho, mas tipo as pontas, tá bem recetado. Nossa, é o melhor jeito que vocês falaram. Miga, tem que falar direito? Na verdade. Mas que coisa aqui é que não combinou de pele, entendeu? É que parece que você copiou na nossa pele. Porque ela foi o primeiro de fazer isso. Não é? Aí eu fiz, aí não. Não, mas vamos focar. Tá desfocado. Eu falei que vocês queriam conversar sobre as coisas que vocês vêm falando. Então, tipo... Nossa, a gente grita aí no cabelo. Eu tô vendo. Ele tá enchendo o saco só. Não, não. Isso aí é coisa que você tá falando, né? Não, não. Não tem nada a ver com isso. Claro, claro. É... Que elas vêm falando comigo e tal que você fala demais. Posso falar? É que você falou muito alto. É, gente. Você grita demais. Aí a gente não consegue falar que você tá toda hora falando. Assim, eu acho que você... Não tem nada contra você, pelo amor de Deus. Mas assim, você é um pouco inconveniente, assim, sabe? Nossa, não. Deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Eu acho que tem momentos, sabe? Tem momentos pra gente... É meu jeito. Eu não falo nada na maldade. Eu não falo nada pra, tipo assim, causar nada. É meu jeito. Eu sou assim. Eu não falo nada. Ah, então tá bom, gente. É meu jeito. Então tá. Não, só que a gente tá falando com você. Porque assim, é melhor a gente ser transparente. Sim. São coisas que às vezes você pode melhorar, entendeu? É porque todo mundo gosta de você. É. Eu não gosto de vocês. Não parece que vocês gostam de mim com alguém. Não. A gente chamou por causa disso. Porque a gente gosta, entendeu? Se a gente não gostar de você, a gente é vasta. A gente é vasta. É tipo assim, ó. Amigo, você sabe que a gente era você. Mas tipo, você é um pouco imaturo. Porque você é muito novinho. Então às vezes você fala umas coisas... Não, não, não. Peraí. Eu posso ter 35 anos de idade, mas é meu jeito. Eu vou achar assim. É o meu jeito. Imaturidade não tem nada a gente. Mas aí, você não sabe onde ir. A gente entende que ela é imatura. A gente entende? A gente entende. A imitação dela. A imitação dela. É, a imitação dela. Eu acho que vai aprendendo a... Com o tempo, né? Maturidade... Tá, mas aí vocês entendem que também maturidade... Às vezes não tem nada a ver com o jeito da pessoa. É meu jeito. Não, mas você não tem nada a ver com o jeito da pessoa. Ah, qual é esse? Eu vou largar as coisas do jogado do quarto. Agora eu vou falar. Largar as coisas do jogado do quarto. Não tem nada a ver com maturidade direito. Isso aí é fácil jogar na cara. Ué, você não deixa o seu bagunçado na correria do dia. Eu não deixo. Não, você que deixa. Porque eu não tô entendendo. Eu não deixo. Eu não deixo. Eu sempre guardo as coisas. Não guardo, não. Eu acho que a Dana tem uma questão aqui. O que eu não gosto mesmo é que eu acho que você é um pouco inconveniente às vezes. Inclusive em relação ao João Vitor. Tem coisas que eu não gosto. Que que eu falo assim? Gente, mas isso é uma brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Não dá de nada. Tô falando de outras coisas. Mas enfim. E outras coisas. A gente não me fala. Porque eu tô sabendo. Eu não converso com o João. Quando conversa é uma coisa normal. Eu vou conversar com o pessoal da produção. Ninguém tá aqui. Mas não deixa eu fazer. Eu não chamo a conversar com você. Não, gente. Relaxa. Eu vou vir aqui. Eu vou gravar. Eu não vou falar um lado. Eu vou conversar com o João Vitor. Meu Deus do céu. Eu não vou falar um lado. Eu vou falar um outro lado. Não. Eu não vou falar mais oi pro João Vitor. Mas você tá exagerando. Quem tá exagerando você? Mas aí cai na imaturidade. Cai na imaturidade que a gente falou. Você não tá sabendo o que ela entende. Mas é. É o que a gente tá falando. Tipo assim. Não tem problema ser imatura. Não tem. Não tem. Vocês são todos muito maduros. O Pedro é imaturo. Agora tá mais maduro. É. Maturidade. Maturidade. Já que vocês não estão. satisfeitos. Então eu. Não tem o que eu tô fazendo aqui. Não. É. É. Vocês não estão satisfeitos. Algum. Ah. 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 Não. Ah. Eu tenho notícializada daqui. Ah. 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 Não. Eu vou usar essa pronto. Tentei aproveitar a trolagem pra dar uma alfinetada. Vai pro jardim de infância agora? É, nossa, tá no pré 1. Tá no pré 1? Não, amiga, tá no pré 3 agora. Não tá aqui não, ué. Tá aqui não. Galera, a Emily, ela foi embora. Ela foi embora. A gente não conseguiu falar com ela. Ela pegou as coisas pra te encontrar e saiu. Esse tempo aqui que a gente pegou e foi descer, ela já vazou. Eu me arrependi um pouco. Eu me arrependi um pouco. Eu acho que tinha que ligar pra ela, véi. Vamos ligar pra ela, mandar um WhatsApp, se ela não usar, faça um áudio. Faça um WhatsApp, eu mando um áudio. Vamos ali, vamos ali. Nossa, que dó. Ficinei o gás, vazou. Cê é louco, mano. Juro, gente, a gente não conseguiu nem falar com ela. Deixa eu ver se ela tá online. Calma aí. Não, tá online. Não, tá não. Ai, véi. Eu vou falar assim, hein, tá aí? Pedro, conta pra ela. Não, vou ligar, vou ligar. Manda um áudio. O pior é se ela não acreditar que ela não vai ver a câmera. Ai, ai, ai. Vai, 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 liga, liga. Tá digitando. Tá digitando. Que que foi? Nossa. Que que foi? Atende aí. Urgente. Por favor. Urgente. Por favor. Ok. Oxe. Ela mandou um oxe. Ah, tá. Atende aí, por favor. Oxe. Anda logo, então. Nossa, dá pra hora aqui, gente. Olha aqui. Tá brava, tá? A bicha tá brava. Tá brava. A gente pegou pesado, eu acho. É, não. Acho que foi, mas calma aí. Eu nem falei. Imagina que ela fosse embora, né, gente? Eu também não. Nem eu. Calma aí. Que papelão embora. Alô. O que foi? Mãe, você ficou brava? Ué, você tá me zoando, né? Você só me critica, você acha que eu não vou ficar brava? Véi, você vazou da casa sem nem falar nada com a gente, véi. Não, não sou obrigada. Não sou obrigada por ficar recebendo crítica. Não sou. Mas aí tá imatura. Pedro, então beleza. Eu nunca mais apareço na casa de gravação, fechou? Mas assim... Mas imaturi... Ah, isso aí? Você tá muito imatura. Eu não sou. Se eu não sou bem-vinda no lugar, não tenho porquê não estar. Como você não é bem-vinda? Você tá doida? Que que é isso? Não, não sou bem-vinda. Você só me critica, eu não sou bem-vinda. Não é. Não é criticada. Você é bem-vinda. Pedro, eu não gostei, eu tô chateada. Valeu. Mas você vazou sem dar tchau. Eu fiquei chateada, eu não quero olhar pra cara de ninguém. Só obrigada, tchau. Precisa. Agora eu preciso... Calma aí. Ó. Fala pra ela ir pro jardim de infância, mimada, afi. Calma. Ela é falha do meu filho. É, ó. Calma aí. É trollagem. É trollagem. É zoeira. É zoeira. Mar, você foi embora, velho. Eu quero ver ela acreditar agora. Eu vou na casa já. Quê? Minha impossível. Ah, mora de do lado, então. É vizinha agora. Ué, que é uma casa perto, gente. Nossa, você tá zoando. Volta, filho. Não sei se você foi embora. Você vai ter que mandar uma foto. Lembra aí. Vocês estão falando sério. Claro, velho. Tá gravando. É óbvio que a gente tá gravando. Não, não. Vocês estão... Vocês jura? Vocês estão... Eu vou mandar uma foto depois. É, vou mandar uma foto. Tá? Boa, você vai ver o vídeo, então. É, você vai ver o vídeo. Mas você vai ver o vídeo. Você vai ver o vídeo. Você vai gravar. Você gravou. Eu vou. Você vai gravar na volta. Bom, mas fica de boa, velho. Era zoeira, gente. Amiga, desculpa. Era saudável. Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira, gente. Vocês vão me magoar? Tadinho. Desculpa, neném. Nada daquilo é verdade. Aí é imaturidade. Tá zoando. Zoéira. Nada daquilo é verdade. A não ser do suco. Eu sei que eu sou imatura. Eu não preciso jogar na minha casa. Nossa. A história do suco que você rouba o meu suco é verdade. Olha, só roubo o suco. João, eu vou te dar uma caixa de suco. Você nunca mais... Aê! Eu ganhei o meu agar. Eu ganhei nessa troca. Mas é zoeira, tá? Só toma visão aí que é troca. É nóis. É milha. Tá bom? Vou chamar o Uber aqui. Pode ficar aqui agora. Acabou, acabou. Acabou. Acabou, mano. Ah, mano. Tá? Beijo. Descanso. Tchau, Emyla. Tchau. Tchau. Nossa, mano. Essa foi... Mano. Gente, pelo amor de Deus também, né? A gente pegou pesadão. A gente pegou pesadão. Agora a gente se sentiu mal. Eu também. E eu falando de ouvir, gente, nada a ver. É. Eu falando de short que ela é uma boncela. O Pedro, não, mas imatura, né? Imatura. É porque ele foi o pior de tudo, tá? Você foi o pior de tudo, né? Eu acho que ele foi forte. Mas, galera, foi muito top. Assim, deu muito ruim. É, deu ruim. Mas, enfim, gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil joinhas. Cara, o que eu fiquei pensando é que ela vazou, assim, tipo, muito alto. Não, foi muito assim, tipo, ela é assim, tipo, ela é assim. Mas, velho, foi coisa de cinco minutos. Pegou a bolsinha e se mandou. Caraca, foi doido. Mas, enfim, é isso. Rebenta de joinha, se inscreve no canal. 28 milhões tá aí chegando. Lembra de seguir a gente aqui. Segue lá. Segue lá, bebê. É nóis demais. E última coisa, dia 2 de outubro, live no canal. Sexta-feira. Quero todos vocês, 8 horas, tá? 7h50, né? 7h50 aqui, tá lá? Yes, baby. Pra live começar 8 horas. Fechou? Tamo junto. Beijo pra vocês. Valeu, falou e... Tchau! Não sai no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Sobe de massa, sobe de top. Clica aqui, é nóis. Vai lá.